Ah, maravilha, né? E o sonho de risco. Olha lá, o E.R.A.C. está com o óculos no plástico. É brincadeira. E que eles estão fazendo uma brincadeirinha? Pode provocar um irmão? Isso não pode, E.R.A.C. Vamos lutar, vamos lutar. E a galera numa prova, aí você vê. Aí está, o E.R.A.C. Grande lutador, grande figura. Em cima do rig, para o primeiro, primeiro assalto, né? Com o início da Luka. Olha só, o E.R.A.C., vaiado. E já entrou em triste aí com o Mike. Vamos lá, Mike. Olha o que ele está fazendo. Vai bater, vai bater, vai bater. Não, E.R.A.C. Isso não existe, está nervoso. Aquele cartaz, irritou ele. E a galera está contra ele, então é isso aí. Aí está o afro-americano contra o E.R.A.C. Vamos lá. Pegou uma chave difícil, fez o giro. Nossa, que puxão. Isso vai deslocar tudo. Olha que ele arranca. Aí, vamos lá, Mike. A galera está pedindo a você, vamos lá. E uma tela de peso, está ali. Olha só que o E.R.A.C. é muito mais experiente. Olha o que ele faz. Bate com a cabeça no fone da proteção do E.R.A.C. Olha que taponca. Ô, Juiz, vamos tomar a providência. Jogou no canto e agora vem o E.R.A.C. Apertou e enchei o joelho. E o Mike agora bate no joelho machucado. Vamos lá, Mike. Vamos lá. O Envio lá está tentando tirar. Puxou para fora o E.R.A.C. E agora alguém mostra o cartaz e ele rasga. Joga fora. Está irritado o E.R.A.C. É isso aí. Tomou a pancada que ele está sentindo o joelho. E agora o que vai fazer? Olha o que o Mike fez. Não devia fazer isso, Mike. Não devia. Está vendo? Eu te avisei. Está vendo? E o Envio lá fora o E.R.A.C. Aproveita para tirar uma casquinha. O Mike está apanhando dos dois. E o Envio lá fora o E.R.A.C. Que forte. Olha, brincadeira. Olha o que ele faz. Com um drape. Segurou o Daurino e deu no drape. Mas ele está sentindo aí, do joelho. Acabou o E.R.A.C. Ele está dizendo que vai pagar por aquilo que ele fez. Brincadeira. Olha lá. Vai levantar agora. Vai empinar a bandeira. Será? Empinou e bateu. Agora o Mike forte tem mão da sua. Aí o Envio. Vai. Vai empinar a bandeira para levantar. Levanta, levanta. E na terceira corda está. Oi, Rai. E agora? Um drape na terceira corda. Ele disse que acabou a luta. E aí o que ele vai fazer? Olha o que ele fez. Uma chave americana. Ele não sai mais. Aí acabou a luta. Acabou a luta. Olha a cara dele, pessoal. Olha a cara dele, pessoal. Olha a cara dele, pessoal. Olha a cara da dupla. Envio Rack. Que não gostou nada, nada, nada dos tempos. Isso. O cartaz do Brecht. E olha aí. Eu estou mostrando para você o drape espetacular. O On em Rack. História sensacional. Tchau. 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 Tchau.